Boa tarde, meu nome é Andressa e aqui é o grupo da Lima Camila. Olá, eu sou a Maria Guarda. Eu sou a Cia. Primeiramente, nosso projeto consistia em revitalizar uma praça próxima aos prédios vermelhos, fazer uma ordem comunitária e ajudar algum animais que estavam no local. Só que no processo que a gente estava fazendo aqui na praça, a prefeitura tomou que a gente não poderia mais investir naquele lugar em que eles já... Iam fazer um novo projeto. Então a gente foi pra uma quadra. E agora a gente tá pintando a quadra, tinha muito lixo lá, e a gente continuou com a ideia de plantar e de pintar e revitalizar. Só que a gente não tá mais fazendo a questão de dar comida pros animais, que a gente tinha planejado no começo. Porque lá não tem animal abandonado que passe frequentemente, e por ser uma quadra a gente visou mais no lazer das pessoas de lá. Nesta quadra, localizada perto do céu, nós pintamos, tirando lixo, topamos buraco. E quando a gente tava realizando essa ação, nós vimos que muitas crianças passavam por ali, ficavam bem surpreendidas, até falavam que se eles poderiam estar ajudando a gente. A gente teve a ajuda de algumas crianças, a gente fotografou inclusive. Crianças, jovens. Eu tenho um comércio também ao lado dessa quadra. Sempre que a gente ia fazer, ela ia lá ficar olhando o que a gente tava fazendo. Porque assim, a quadra tem alguns outros problemas, que a gente não conseguiu consertar. Só que a gente ia deixar ela bem bonita. E ela falou que por isso já dá uma alegria, pra dar a quadra tá limpa e colorida, das pessoas irem lá, dá uma motivação delas irem brincar, andar de bicicleta e etc. Nós fizemos o uso de materiais reciclados, pra colocar lixeira e planta. Usamos garrafas como vasos de planta, e lá também a gente veio pra fazer lixeira. E alguns moradores doaram pra gente esses materiais, pneu, caixote, as garrafas. No final foi meio cansativo, mas depois a gente percebeu que foi um trabalho muito gratificante. Isso foi cansativo, porque vai ficar, né? Pra memória, porque é algo que a gente tá transformando na nossa comunidade. E também porque faz muitos... Aquela quadra não é reformada. Quando a gente tava pintando, umas crianças pequenininhas, que geralmente vai ver, só que não vai ter noção exatamente do que a gente tá fazendo. E aí chegava, nossa, que lindo, que bonito. Nem tava tão bonito assim, porque era a primeira cavada de tinta, tinha muito lixo ainda, só que elas já estavam ficando felizes, porque tá ficando colorido. É algo que vai mudar. Você... É sem graça. Você, por exemplo, vir pra escola todo dia, imagina, pra escola toda cinta, sem árvores, sem plantas, sem nada. Já é um... É quente, precisa fazer muito tempo no ambiente. E aí mudar, alguém fazer uma pintura, tirar o lixo, deixar limpinho, você já fica mais feliz. Dá um ânimo pra você fazer algo lá. Eu já estou muito feliz com isso, principalmente que veio das crianças. A importância do projeto para a comunidade é ter um ambiente mais saudável, alegre, bonito, que as crianças possam brincar no meio da natureza.